Nós acreditamos que sim, preparamos-nos sempre para que a equipa consiga no jogo corresponder às nossas expectativas. Acho que revelando alguma falta de eficácia até aqui, mas que temos apresentado um bom futebol, à exceção desta segunda parte no Bessa, onde parece que fizemos 45 minutos sem que nos esquecemos dos nossos papéis, não soubemos lidar com aquilo que o Boa Vista nos obrigou naquela segunda parte e não tivemos qualidade no que fizemos. Mas temos apresentado qualidade e, portanto, isso foi bem sublinhado ao grupo. Temos apresentado futebol e temos que continuar a melhorar na nossa agressividade no último terço, para que nos tornemos uma equipa mais madura, mais perigosa. O que é que espera deste... é sempre certo que a preocupação é a sua equipa, mas o que é que espera do jogo de segunda no que lhe espera do adversário? O que adversário lhes dá a espera? Não, o adversário é uma equipa que adquiriu nos últimos dois anos, adquiriu um estatuto diferente daquele que tinha, fruto do... muito bom trabalho nessas duas temporadas. Portanto, é uma equipa motivada, é uma equipa que está a disputar a Liga Europa, que ajuda a fazê-la crescer. Portanto, é uma boa equipa do nosso campeonato, que nos vai obviamente criar dificuldades. E nós temos que a personalidade e saber lidar com essas dificuldades, como já demonstramos no passado que tivemos capacidade para isso, temos que voltar a fazer e melhor. É nesse sentido que trabalhamos. Sim, porque os erros são táticos. Quando falei da atitude, foi da atitude tática da equipa, porque depois parece quase que não se corria, porque taticamente erramos, deixámos de fazer o que tão bem fizemos na primeira parte, como toda a gente viu, deixámos de o fazer, a atitude tática foi completamente errada, pegámos na bola no corredor direito e empurrámos para o corredor direito, quer dizer, estivemos sempre a jogar contra o muro, contra a falta de espaços, foi uma ageneira tremenda que fizemos durante esse período, em que deixámos de ter o jogo tão claro e tão escorreto como o tínhamos tido até então, e que deixámos de ter, apesar de um grande caudal de jogo, deixámos de ter ocasiões. E depois, houve falta de circulação, personalidade para continuar a circular a bola, quiçá porque achámos que até o jogo até estava fácil para nós e deixámos de ser rigorosos naquilo que tão bem tínhamos feito, portanto, foi nesse sentido a minha crítica. Não, a questão, foi uma questão de atitude tática, não é? Depois parece que ninguém está a correr, porquê? Porque estamos a ir pelos caminhos errados, parece que não há movimentação, que não há nada, porque a atitude tática foi completamente errada na abordagem da segunda parte. Este estudo, salvo os jogos desta tarde, neste momento é mesmo, mas pode não ser à hora do jogo da manhã, mas é a pior defesa do campeonato. Aliado, isso vem de um jogo na Holanda que lhe deu alguns gestos, não só os gestos, mas também o próprio jogo. E o senhor, isso pode ser um fator que lhe ajudará a ganhar? Não acredito. Acho que estes jogos da Europa ajudam as equipas a crescer, ajudam os jogadores a crescer. O jogo foi há mais de 72 horas, acredito que vamos ter um historil recuperado para abordar este jogo, para além do mais ter um plantel vasto, com qualidade, para algum problema que tenha a resolvê-lo. Portanto, não acredito em nenhumas vantagens que daí advenham para nós. Acredito que vamos ter que trabalhar muito, e muito seriamente, para conquistar aquilo que é o nosso objetivo. Quando a gente não perde em casa, desde fevereiro, foi estudiante precisamente a última equipa, isso é um fator que, com que a equipa se pode agarrar, ou seja, fazer-te a sua casa no Porto Leite? Todos os treinadores desejam que assim seja, mas isso é passado, é estatística. Nós temos é que nos focar na tarefa que temos em mãos, porque isso é estatística, é passado. Se pode servir para nós com motivação para mantê-la, se servirá certamente em sentido contrário para o Estoril. Portanto, isso não são, como costumas dizer, são fé diversas, que eu agarro muito pouco a essas situações. A quinta jornada, quem não venceu, tem apresentado bom futebol, essa tem sido uma opinião base do ano. Para mim, a hora chegou desde a primeira jornada. Queremos muito vencer, temos penalizado por erros pontuais, temos dado o tiro no pé que tem afastado a conquista dessa vitória. Portanto, aquilo que eu quero e que ainda hoje transmiti ao grupo. A equipa a fazer tudo para conquistar os três pontos que nos têm fugido, com a atitude correta, em termos de empenho, mas também em termos táticos, porque isto não é com o coração que se resolve, tem que ter inteligência para abordar estes jogos e a conquista dos pontos, porque estamos a competir com equipas boas. E é nesse sentido que a equipa tem que estar focada, não tem que estar estressada por não ter vitórias à quinta jornada ou à quarta, tem que se focar naquilo que são as suas competências individuais e coletivas para estar mais próximo da vitória. Aquilo que são as classificações à quarta ou à quinta jornada, não diz absolutamente nada. Nós, neste momento, antes da partida realizada, estamos na penúltima posição. parece que vai cair o Carmo e a Trindade. Com uma vitória podemos ascender ao nono lugar da classificação. Portanto, a classificação, neste momento, vale o que vale e eu não quero o grupo focado ou pensar nisso, ou ler jornais, ou qualquer tipo de coisa. Tem que pensar é que tem jogado bom futebol, é para manter, e o que nos tem faltado tem que aparecer, que é uma maior acutilância no último terço, uma maior objetividade nas nossas ações no último terço do terreno. Houve algumas preocupações na última semana, o primeiro do ano, que parece que já está recuperado, também o Lino, pergunte-se se as suas casas-chave poderá contar com o almoço, se há um papel que me parece fundamental, na medida em que, se não, se calhar, não tem outras pessoas para a defesa. Por incrível que pareça, temos um dia de ontem tremendo para nós, com duas baixas importantes. Respondem diretamente aos nomes que falaste, considero que quer o Fernando, quer o Capela, estão prontos para ajudar a equipa, considero que o Lino, dos 90 treinos que temos realizados até agora, realizou 10, 12 em momentos partidos, digamos assim, está recuperado clinicamente, mas não o considero, considero que ele necessita ainda de mais uma semaninha de trabalho para ter a capacidade de competir, ao nível que estamos a competir. O Fernando pode perfeitamente ajudar a equipa amanhã, assim como o Capela. E ontem tivemos duas baixas importantes, como já disse, vocês vão ter conhecimento através do Boletim Clínico, que foi um choque entre o Ivanildo e o Marcos durante o treino e que perdemos os leixos para o dia da manhã. Foi um momento que acredito que o que estava, ou seja, foi um susto da liberação? Sim, foi. De facto foi, porque o Marcos fez ontem cirurgia, explicarás melhor, cirurgia do Malar, só o Lerro, e o rapaz tem tido um tremendo azar, deixou a Coimbra com várias cirurgias, e o Ivanildo mandou o protocolo, embora ele se apresente bem e queria jogar, mas mandou o protocolo médico que esteja em repouso uns quantos dias, e portanto perdemos a hipótese de utilizar as três atletas amanhã, embora o Ivanildo esteja perfeitamente bem neste momento, mas mandou o protocolo que ele... Ele já treina no período? Não pode. Nos próximos três, quatro dias tem que estar ausente do treino para não haver qualquer risco. E o Iago hoje já treinou? O Iago está a treinar connosco há três dias já. Já fez três treinos. Mas ontem não esteve na treina de jogo? Teve, trabalhou de todo. Quem te informou foi o Matemal. Fez o treino todo. Não tenho que enganar, as tuas fundas. Não, fez ontem e fez anteontem também. O treino todo. Então, já sobram-se, ou não? Porque é um três. Ah, certo. Uma fatura. Quanto as feitas para o jogo da manhã, volta a ter o Iago já que deu o último jogo, o Capela volta, o Fernando volta com o Luiz, por causa do incidente todo. Não conto o bocado do incidente de ontem. O Iago não vai voltar? O Lino vou deixar de fora. A convocatória pode sair daqui a pouco. Uma questão meramente de condição física, porque este problema no joelho, uma coisa é fazer trabalhar, óbvio, corrido, outra coisa é entrar na competição e ganhar índices físicos que permitam enfrentar atacantes que são rápidos, que são explosivos e que pode ser, na minha opinião, precoce, utilizá-lo já amanhã. O Fernando já confunde o Alexandre. Consegue conceber uma ideia do Fernando Alexandre de Albihora como plano A, de início, ou acha que o TES apenas pode estar numa situação? Não, acho que podem jogar. Isso vai dar uma determinada característica ao meio campo. Provavelmente haverá jogos que isso pode ser uma possibilidade. Mas esse é um dos problemas bons. Se eu tiver que deixar algum no banco, é um problema que eu gosto de ter. Lembro, por exemplo, ainda não teve a oportunidade, mas há um miúdo da mesma posição, que é o Jimmy, que tem um potencial tremendo e que, a trabalhar desta maneira, mais cedo ou mais tarde, também vai ser uma opção firme da académica e, portanto, não teve até agora. O Lucas está muito melhor em termos de intensidade de trabalho. Também futuramente também se terá, digamos que, a capacidade de ajudar a equipe. São atletas que também se fala menos, porque não têm estado tanto, digamos, não têm jogado. Mas que nós acreditamos, estamos contentes de este ter no grupo. O Hugo Cé, que também tem evoluído imenso, o Ida é rapidíssimo, também acredito, mas cedo ou mais tarde, terá a sua oportunidade. Temos o Edgar Salih, que também veio de... não tinha feito para a época, devido a uma entorce no Mónaco. Chegou aqui, treinou três dias, foi para os Camarões, voltou, está a treinar há uma semana, portanto, também tem que acelerar o passo. Acredito que também será mais uma boa colaboração para o grupo. Acho que construímos um bom grupo, que nos dá garantias de poder praticar futebol e conquistar pontos. Agora as coisas levam tempo. Olhando às possibilidades que tem, para o descanso no Mónaco, o 11 para a Prónia, e devido a esta questão do Marcos, porque a questão do Marcos jogou como a la esquerda, como a la esquerda, para o que se neste momento o Magic, que tem sido mais utilizado, pode ter companhia nas aulas de uma nova companhia e se aí entrar, por exemplo, nas suas contas, o Mario, que esta é a... o Marinho está nas contas desde o início, a não ser durante um período em que também se magoou, na parte final da pré-época, esteve ausente 10, 12 dias dos treinos, já se encontra bem fisicamente, é mais uma opção que temos para amanhã, como é óbvio, mas já na semana passada também tinha sido opção no banco desplendos. Aliás, entrou no jogo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.